Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro, já teve a senha um do outro E não dá nem pra negar Que os nossos pega é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro, já teve a senha um do outro E não dá nem pra negar que os nossos pega é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade, campainha A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida